Pra galera apaixonada Eu sinto o que você deixou O meu coração ainda chama você Eu sinto sua falta, vem correndo me ver Porque eu sou louco Por você, eu só sei te amar Porque eu sou louco Por você, eu só sei te amar Anjo, vem correndo me ver Eu só quero dizer que nada mudou Tudo está do jeito que você deixou O meu coração ainda chama você Eu sinto sua falta, vem correndo me ver Porque eu sou louco Por você, eu só sei te amar Porque eu sou louco Por você, eu só sei te amar Anjo, vem correndo me ver Porque eu sou louco Por você, eu só sei te amar Porque eu sou louco Por você, eu só sei te amar Anjo, meu, vem correndo me ver 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 Rapaz, nós fizemos uma mistura louca aqui Vamos vendo o que dá, viu Os bois da tribo e diga essa manhã Segundo É desse jeito então Os bois da tribo E vem dançar com nós, vem Alô, novinha que gosta de dançar bem coladinho Chegando no baile Muitas novinha Eu chego bebendo Eu chego dançando Não dá mole não Eu danço com a morena Danço com a leirinha Eu boto pra quebrar Chegando no baile Com muita novinha Eu chego bebendo Eu já chego dançando Não dá mole não Eu danço com a morena Eu danço com a leirinha Eu boto pra quebrar Onde que é essa manhã E hoje vai dar treba Essa novinha Hoje vai dançar comigo Contigo eu sou meu nego E os bois da tribo Essa novinha Hoje vai dançar comigo E mexe, 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 mexe Mexe nesse som dos indian E mexe, 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 mexe E vai dançando esse popozão E mexe, 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 mexe E mexe nesse som dos indian E mexe, 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 mexe E vai dançando esse popozão Ô meu camarada Isaías Ei Rapaz, o que que vai dar esse som, hein Vamos ver o que dá Segundo É desse jeito É só sucesso Chegando no baile Com muita novinha Eu chego bebendo Eu já chego dançando Não dá mole não Eu danço com a morena Eu danço com a leirinha E volto pra quebrar Chegando no baile Com muita novinha Eu chego bebendo Eu chego dançando Não dá mole não Eu danço com a morena Danço com a leirinha E volto pra quebrar Contigo eu sou meu nego E os bois da tribo Essa novinha Hoje vai dançar comigo Contigo eu sou meu nego E os bois da tribo Essa novinha Hoje vai dançar comigo E mexe, 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 mexe Mexe nesse som do zinjão E mexe, 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 mexe Balançando esse popozão E mexe, 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 mexe Mexe nesse som do zinjão E mexe, 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 mexe Balançando esse popozão É desse jeito E mexe, 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 mexe Mexe nesse som do zinjão E mexe, 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 mexe Balançando esse popozão É desse jeito Tô chegando, chegando Valeu, valeu Valeu, diga o som Valeu, camarada Tio Isaías Hoje tem forró Tudo bom Hoje tem piseiro legal Hoje a festa vai bombar Tem muita mulher linda Eu já não quero ficar só Hoje tem forró Tudo bom Hoje tem piseiro legal Hoje a festa vai bombar Tem muita mulher linda Eu já não quero ficar só Já tomei cachaça Já tomei boladão Que parra linda Que parra linda Hoje aqui o trem tá bom Já tomei cachaça Já tomei boladão Que parra linda Hoje aqui o trem tá bom Hoje vou dançar Com nós até o dia amanhecer Hoje tem forró Tudo bom Hoje tem piseiro legal Hoje a festa vai bombar Tem muita mulher linda Eu já não quero ficar só Já tomei cachaça Já tomei boladão Que parra linda Hoje aqui o trem tá bom Já tomei cachaça Já tomei boladão Que parra linda Hoje aqui o trem tá bom Hoje vou dançar Malheure a noite inteira Sem parar E vem moça da linda Vem dançar com nós Até o dia amanhecer E vem moçada linda Vem dançar com nós Até o dia amanhecer Vem moçada linda Vem dançar com nós Até o dia amanhecer Vem moça da linda Vem dançar com nós Até o dia amanhecer Tanta solidão no meu coração Depois que você se foi Meu amor, meu amor E já não sei mais o que faço Pra te ter aqui comigo Essa falta dói demais em mim E toda noite em minha cama Sozinho fico chorando Essa falta dói demais em mim Oh Nayeli, oh Nayeli Volta pra mim, meu amor, por favor Oh Nayeli, oh Nayeli O meu coração está sofrendo demais E tanta solidão no meu coração Depois que você se foi Meu amor, meu amor Eu já não sei mais o que faço E pra te ter aqui comigo Essa falta dói demais em mim E toda noite em minha cama Sozinho fico chorando Essa falta dói demais em mim Oh Nayeli, oh Nayeli Volta pra mim, meu amor, por favor Oh Nayeli, oh Nayeli O meu coração está sofrendo demais O meu coração está sofrendo demais em mim Oh Nayeli, oh Nayeli O meu coração está sofrendo demais em mim O meu coração está sofrendo demais em mim O meu coração está sofrendo personality E tem uma fantasma Eu arranjo ela e vai subindo Poeirão Eu arranjo ela e vai subindo Poeirão Eu arranjo ela e vai subindo Poeirão A moçada treme com os rôs do pancadão Pega essa gatinha e passa ela mexer Hoje a noite é nossa e vai subindo Poeirão Poerão, 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 poerão Hoje a noite a nossa vai subindo Poerão, poerão, poerão Hoje a noite a nossa vai subindo E eu arrocho ela e vai subindo poeirão A moçada treme com o som do pancadão Pega essa gatinha e passa ela mexeu Hoje a noite a nossa vai subindo poeirão E eu arrocho ela e vai subindo poeirão E a moçada treme com o som do pancadão Pega essa gatinha e passa ela mexeu E hoje a noite a nossa vai subindo poeirão Poeirão, 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 poeirão E hoje a noite a nossa vai subindo poeirão Vamos beber, simbora, bora, bora, bora Vamos dançar e vamos só simbora agora Vamos beber, simbora, bora, bora, bora Vamos dançar e vamos só simbora agora Pra galera da cachaça, hein? Diga, simbora, bora, bora Bora beber Me traz um litro de cachaça que hoje eu quero é beber Eu vou beber, bora beber Me traz um litro de cachaça que hoje eu quero é beber Eu vou beber, bora beber Que peça linda, mulherada tá sobrando Não quero ficar de fora, quero ver o pó torando O som bombando, perigate, revolando com Copo na mão gritando, vamos beber Que peça linda, mulherada tá sobrando Não quero ficar de fora, quero ver o pó torando O som bombando, perigate, revolando com Copo na mão gritando, vamos beber, vamos beber Simbora, bora, bora, bora Vamos dançar e vamos só simbora agora Vamos beber, simbora, bora, bora, bora Vamos dançar e vamos só simbora agora Me traz um litro de cachaça que hoje eu quero é beber Eu vou beber, bora beber Eu vou beber, bora beber Me traz um litro de cachaça que hoje eu quero é beber Eu vou beber, bora beber Que peça linda, mulherada tá sobrando Não quero ficar de fora, quero ver o pó torando O som bombando, perigate, revolando com Copo na mão gritando, vamos beber Que peça linda, mulherada tá sobrando Não quero ficar de fora, quero ver o pó torando O som bombando, perigate, revolando com Copo na mão gritando, vamos beber, vamos beber Simbora, bora, bora, bora Vamos dançar e vamos só se fora agora Alô, dono do bar Puxei uma moda E hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Que hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Faz uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagem, você visualiza E você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxei uma moda E hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Que hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Alô, dono do bar Puxei uma moda E hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Que hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Faz uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagem E você não me atende Te mando mensagem, você visualiza E você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxei uma moda E hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Que hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Alô, dono do bar Puxei uma moda E hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja E desce mais uma cerveja Que hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Doidinho pra pegar aquela mina Mas pensando na menina Patricinha Mas vou dar um jeito nela Saca só Eu tô doidinho pra pegar aquela mina E ela interesseira E não dá mole pra ninguém Ela da fora ainda grita Ferrapado Sai da minha frente Eu não nasci pra andar a pé Ela da fora ainda Grita ferrapado Sai da minha frente Eu não nasci pra andar a pé Vou fazer uma estratégia Já vou chegar bem de mansinho Falar tudo com carinho Pra ela não desconfiar Vou falar que eu sou patrão Com muito dinheiro no busque Só ando de motora e carrão pra viajar Vou fazer uma estratégia Já vou chegar bem de mansinho Falar tudo com carinho Pra ela não desconfiar Vou falar que eu sou patrão Com muito dinheiro no busque Só ando de motora e carrão Pra viajar, e se ela pisgar Vou fazer tudo que eu quero Vou levar pro meu barraco, nem que seja de carona Se ela perguntar, cadê o seu carrão? Vou falar, bebi demais, que não posso dirigir Se ela perguntar, cadê o seu carrão? Vou falar, bebi demais, que eu não posso dirigir Mas que peguei, peguei aquela mina Eu peguei a patricinha Eu peguei mais que peguei Peguei aquela mina Eu peguei a patricinha Eu peguei mais que peguei Peguei aquela mina Eu peguei a patricinha Eu peguei mais que peguei Peguei aquela mina Eu peguei a patricinha Eu peguei Se ela pisgar, vou fazer tudo que eu quero Vou levar pro meu barraco, nem que seja de carona Se ela perguntar, cadê o seu carrão? Vou falar, bebi demais, que eu não posso dirigir Se ela perguntar, cadê o seu carrão? Vou falar, bebi demais, que eu não posso dirigir Mas que peguei, peguei aquela mina Eu peguei a patricinha Eu peguei mais que peguei Peguei aquela mina Eu peguei a patricinha Eu peguei a patricinha Eu peguei Eu peguei a patricinha Eu peguei a patricinha Eu peguei a patricinha Tirando onda com suas amigas Sem perceber, eu fico te olhando O que eu faço pra te ter aqui Comigo, baby Eu vejo você na escola Tirando onda com suas amigas Sem perceber, eu fico te olhando O que eu faço pra te ter aqui Fiquei comigo, baby Mas eu sou doido Por essa mulher E eu já fiz de tudo Mas ela não quer Mas eu sou doido Por essa mulher Eu já fiz de tudo Mas ela não quer E não sei E não sei Que passo pra te ter aqui Não sei, não sei, baby E não sei Que passo pra te ter aqui Não sei, não sei, baby Mas eu sou doido Por essa mulher Eu já fiz de tudo Mas ela não quer Mas eu sou doido Por essa mulher Eu já fiz de tudo Mas ela não quer Eu vejo você na escola Tirando onda com suas amigas Sem perceber, eu fico te olhando O que eu faço pra te ter aqui Comigo, baby Eu vejo você na escola Tirando onda com suas amigas Sem perceber, eu fico te olhando O que eu faço O que eu faço pra te ter aqui Comigo, baby Mas eu sou doido Por essa mulher Eu já fiz de tudo Mas ela não quer Mas eu sou doido Por essa mulher Eu já fiz de tudo Mas ela não quer E não sei E não sei Que passo pra te ter aqui Não sei, não sei Baby Mas eu sou doido Por essa mulher Eu já fiz de tudo Mas ela não quer Baby É Aldeia Porto Lindo, o meu paraíso Uma homenagem a minha querida aldeia Porto Lindo De garçom maniega ao vivo, hein? Eu vou te falar da minha terra Com muito orgulho viva que quero morrer Um paraíso que Deus me deu Lugar de gente feliz Trabalhador e sonhador Onde todo mundo é igual Eu vou te falar da minha terra Com muito orgulho viva que quero morrer Um paraíso que Deus me deu Lugar de gente feliz Trabalhador e sonhador Onde todo mundo é igual E nosso sonho ainda existir Ainda temos que conquistar Sonhos que ainda estão em nós Tem gente que luta e é feliz E nosso sonho ainda existir Ainda temos que conquistar Sonhos que ainda estão em nós Tem gente que luta e é feliz Eu estou falando das terras felizes Terras abençoada por Deus Onde vivem nossos irmãos Guarani e Caioá Porto Lindo, Porto Lindo Porto Lindo é o meu lugar Porto Lindo, Porto Lindo Porto Lindo é o meu lugar E nosso sonho ainda existir Ainda temos que conquistar Sonhos que ainda estão em nós E nosso sonho ainda existir Ainda temos que conquistar Sonhos que ainda estão em nós É gente que luta e é feliz Um abraço do D. Garçal Manheiro Pra toda a galera De Porto Lindo E região E vem dançar com o D. Garçal Manheiro É só porrada bom Eu vou tocar minha pisada Olha só que sensação E vem dançar comigo Que esse som é bom demais Eu vou tocar minha pisada Olha só que sensação E vem dançar comigo Que esse som é bom demais E a galera não Olha só que pancadão Pisada boa ver curtir meu swingão E a galera dança Olha só que pancadão Pisada boa ver curtir meu swingão E vem dançar com o D. Garçal Manheiro Vem e vem fazer do chão Levanta pó E vem dançar com o D. Garçal Manheiro Vem que hoje, ninguém vai ficar só E vem dançar contigo, é São Anhego Vem, e vem fazer do chão, levanta a porta E vem dançar contigo, é São Anhego Vem que hoje, ninguém vai ficar só Eu vou tocar minha pisada, olha só que sensação E vem dançar comigo, que esse som é bom demais Eu vou tocar minha pisada, olha só que sensação Vem dançar comigo, que esse som é bom E a galera dança, olha só que pancadão Pisada boa, vem curtir meu swingão E a galera dança, olha só que pancadão Pisada boa, vem curtir meu swingão E vem dançar contigo, é São Anhego Vem, e vem fazer do chão, levanta a porta E vem dançar contigo, é São Anhego Vem que hoje, ninguém vai ficar só E vem dançar contigo, é São Anhego Vem, e vem fazer do chão, levanta a porta E vem dançar contigo, é São Anhego Vem que hoje, ninguém vai ficar só E vem dançar contigo, é São Anhego Vem, e vem fazer do chão, levanta a porta E vem dançar contigo, é São Anhego Vem que hoje, ninguém vai ficar só Pra galera da cachaça que gosta de tomar um, hein E dançar com a roupa encoladinho Venda essa codiga de champanheco